Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar, uma boa eraifada Thais Reisé Thais já comecei a montar a árvore de Natal pessoal e também a responder as perguntas, vamos acompanhar aí o vídeo? Bom dia, que ela tá de unha nova, olha que coisa mais linda gente, combinando com a decoração ali da casa, ó, douradinha E ela tá como preparadaça pra começar um treinão, hoje vou treinar glúteo, perna, entendeu? E aí Eu falei pra vocês que eu ia começar a montar a árvore de Natal, olha que belezinha Que belezinha que nós temos aqui Ó Lindo, né? Preparada eu tô, eu tô desacreditada que isso tá acontecendo, porque a gente passou tanto tempo sem trabalhar, né? Nós da música, por conta da covid, então vai ser uma emoção muito grande, vai ser algo assim Ai meu Deus, vai ser muito divino Mas tô preparada Falando em Natal, hoje a gente vai começar a montar a árvore aqui de casa, vamos gravar pro canal É, chegou, vai chegar mais algumas coisinhas, né? Que o Blessed Mimas mandou pra gente E aí provavelmente agora à noite, já vou desenrolar tudo E provavelmente à noite já vai dar tudo certo pra gente montar a árvore Mas de antemão, a gente vai C&A, a gente vai fazer um monte de coisa Acho que minha família, algumas pessoas Ai, ó, C&A, chegou, chegou mais bola, ó Ai, adoro A cara do brin, me abre aqui, Léo Eu acho que minha família vem, não todo mundo Porque, né? Minha irmã vai passar com o esposo e quer o vinho Provavelmente não vem, meu pai não pode vir Porque ele tá me cuidando da minha avó Que precisa dele Então eu acho que vem minha mãe, meu irmão Então, bonita Essa barriguinha também vem junto O que eu posso adiantar pra vocês é que dia 31 eu estarei em Porto Seguro Vamos! Eu e Gabriel, a gente já tá preparando look, hein, Gabi? Vai ser massa, né, gente? Estou numa dúvida bem cruel sobre o meu próximo cabelo Mas eu já estou enjoada desse cabelo aqui Não aguento mais olhar pra cara dele Não aguento mais respirar ele Eu enjoo muito fácil, gente Eu gosto de estar sempre mudando, sempre inovando Vou colocar um mega sim Estou pensando nas possibilidades Um, minha gente Estourando a boca do balão Um, dois Chegou, Claudinha E aí, pessoal? Gostaram? Não deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Quero te contar Se inscreva Deixe seu like Ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo